O Dia Nacional de Mobilização Zika Zero aqui em Salvador está começando neste momento. A capital da Bahia está recebendo a participação do Ministro da Saúde, Marcelo Castro, que vai percorrer o Centro Histórico de Salvador, junto com o Governador da Bahia, Rui Costa, para orientar a população da cidade sobre como evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor de três doenças, a dengue, a chikungunya e o vírus Zika. O Ministro da Saúde, Marcelo Castro, chegou à capital baiana na noite desta sexta-feira e cumpre a agenda pela manhã aqui na cidade. O itinerário começa aqui no Largo do Pelourinho. O Ministro deve considerar uma entrevista coletiva à imprensa e depois iniciar a caminhada, visitando residências e entregando panfletos à população. Agentes comunitários de saúde também já chegaram e o itinerário aqui no Centro Histórico de Salvador começa pela Fundação Casa de Jorge Amado, essa que eu estou mostrando aqui, onde o Ministro deve considerar uma entrevista coletiva. E depois o Ministro percorre aqui o Centro Histórico, passando pelo Mercado Modelo e, na sequência, o Terminal Rodoviário de Salvador e encerrando a agenda do Aeroporto Internacional Luiz Eduardo Magalhães. Aqui no estado da Bahia, neste sábado, 31 municípios estão recebendo o reforço de militares, homens e mulheres das Forças Armadas, além de agentes comunitários de saúde, estão envolvidos no Dia Nacional de Mobilização Zika Zero, 6 mil militares e agentes comunitários que combatem essas endemias. Ao todo, como eu falei, 31 municípios estão recebendo esse reforço e uma ação mais intensa vai envolver 12 cidades neste sábado, incluindo Salvador, e na semana que vem, terça-feira, a cidade que recebe essa ação de conscientização é Itabuna. Então, neste momento, estamos esperando aqui a chegada do Ministro da Saúde, Marcelo Castro, na Fundação Casa de Jorge Amado.